Um homem foi preso, suspeito de furtar uma bicicleta em Boa Esperança, no sul de Minas. Uma Câmara de Segurança registrou o momento. O rapaz tem parte de uma das pernas amputada e isso ajudou na identificação dele. O suspeito já tinha vendido a bicicleta, mas os policiais conseguiram recuperar a bicicleta, que vale cerca de 5 mil reais. Vamos ver, balança aí. No canto do vídeo é possível ver o momento em que o ladrão se aproxima da casa. O que chama a atenção é que ele está de muletas. Ele vai para os fundos e depois aparece com uma bicicleta. Os três cachorros do local latem, mas o rapaz consegue fugir. Toda a ação dura cerca de dois minutos. O caso foi em Boa Esperança, no sul de Minas. O rapaz conseguiu deixar o local, mas foi identificado e preso em flagrante pela Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o fato do ladrão ter parte de uma das pernas amputada ajudou na identificação dele. Além disso, no dia da prisão ele estava com as mesmas roupas usadas no crime. O que chamou bastante atenção, principalmente nos vídeos do crime que circularam na cidade, nos aplicativos e grupos de WhatsApp, foi o fato do autor apresentar uma deficiência física na perna bem característica. O que foi possível, então, identificá-lo logo de plano. Aqui na delegacia nós designamos uma equipe de investigadores para ir atrás desse autor e conseguimos efetuar a prisão. No momento em que foi abordado, ele preferiu ficar em silêncio e não deu informações sobre o que havia acontecido com a bicicleta. Durante a apuração, os policiais descobriram que um homem havia comprado o veículo, mas não sabia que era produto de furto. A bicicleta, que vale cerca de 5 mil reais, foi devolvida. Em razão dessas diligências, nós recebemos informação de onde estaria essa bicicleta. Apreendemos, recuperamos com uma pessoa, inicialmente um terceiro, que possivelmente não sabia da procedência ilícita desse bem, dessa bicicleta, e ele vai responder, eventualmente, pela receptação ou receptação privilegiada. De qualquer forma, a bicicleta foi recuperada e entregue para a vítima, na data de hoje. Ainda segundo a polícia, o dono havia ganhado a bicicleta após uma vaquinha feita por amigos e colegas. Ressalto aqui que, em que pese no final da lavratura do álcool de prisão em flagrante, todo o trabalho de polícia e judiciário no tocante, angariar elementos de informação para subsidiar o processo contra esse autor, ele foi feito. Tínhamos vídeos, tínhamos testemunhas que contradiziam a versão apresentada pelo autor. A própria roupa, a própria vestimenta que ele apresentava no momento do crime, era a mesma que ele estava na delegacia, então, em que pese tínhamos todos esses elementos, faltava, de fato, recuperar o bem, que só foi possível, então, com essas diligências.